Vem, vem lá do cemitério, um assombroso coral humano Cantando algo a ser levado a sério, nós aqui estamos, curvas esperando Vem, vem lá do cemitério, um assombroso coral humano Cantando algo a ser levado a sério, nós aqui estamos, curvas esperando Canta o assombroso, o assombroso coral humano Nós aqui estamos, curvas esperando Canta o assombroso, o assombroso coral humano Nós aqui estamos, curvas esperando Alguém pode me explicar Eu não consigo entender Todo mundo quer ver Deus Mas ninguém quer morrer Vem, vem lá do cemitério, um assombroso coral humano Cantando algo a ser levado a sério, nós aqui estamos, curvas esperando Vem, vem lá do cemitério, um assombroso coral humano Cantando algo a ser levado a sério, nós aqui estamos, curvas esperando Canta o assombroso, o assombroso coral humano Nós aqui estamos, curvas esperando Canta o assombroso, o assombroso coral humano Nós aqui estamos, curvas esperando Canta o assombroso coral humano Alguém pode me explicar Eu não consigo entender Todo mundo quer ver Deus Mas ninguém quer morrer Alguém pode me explicar Eu não consigo entender Todo mundo quer ver Deus Mas ninguém quer morrer Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri